Caraca! Olha só onde a gente tá! Olha isso aqui! Olha o tamanho disso aqui! Melhor que entrar em carro novo isso aqui! Uau! Olha o tamanho dessa cama! Mas ó, melhor não pular nela não, tá gente? Porque isso aqui deve ser caro da época do império, vai que quebra! Mano, e olha a vista, cara! Vamos fazer stories! Não, mas pera aí gente, calma, calma, calma aí! Isso não pode ser verdade! O que, ó? Isso aqui, sabe? Isso tudo de graça pra gente! Você acha que a gente tá errando de novo, brother? Acho! Acho que a gente pensa que o negócio é de graça, aí vem aquele complemento, e aí a gente tem que pagar! Ó, vamos fazer o seguinte, vamos ficar, mas não pode ter nenhum extra! Ah, né? Nada! Nada, 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 nada! Vamos ser assim, coisa que é mais baratinha mesmo, né? Água, café, café coado, hein? Aquele de bolinha de cápsula, que lá marcaram que um pônei! Mas refrigerante pode, né? Um pra cada um, tá? Assim, deu sede? Bebe água na torneira! Que aqui na Europa pode, a água é de graça! Com licença! Oi! Pra dar as boas-vindas aos hóspedes brasileiros! Tá, mas... Eu não pedi nada disso aí, não, hein? Ninguém pediu isso, irmão! Mas é uma cortesia! Ah, mas... Ah! Não, obrigada! Ah, cortesia! Quero encostar nem nesse papelzinho dessa cartinha aí, não! Vocês têm certeza? É! Ah, porra! Muita! Tem muita certeza! Fotografa aí! Pode se retirar, brother! Obrigada! Ô, tô tirando foto! Isso! Filma que ele tá levando! Tirei foto já! Estamos ligada nesse esquema! Sou burro, não! Aí, até a cartinha, ele cobra o papel! É! 200 euros, uma uva! Total! Rapaziada! Muita calma nessa hora, hein? Sandrão, vai dar uma olhada aí no cardápio, vai vendo os preços das coisas! Café Celestial dos Reis, bufê comprado 45 euros! 45? Que doideira! Será que tem ouro em pó no pão? Ó, então já entenderam, né? É só pra olhar! Ai, fiquei meio encafado com uma coisa, hein? Com a maldição dos sete reais? Não, não, não! Só a história aí da mãe da Bel me ligar! Ué, pai, sei lá, se você ficou intrigado, manda uma mensagem pra ela! Oi, Cristina! A Bel falou que você ligou... E aí, tudo certo aí? Respondendo, Jaqueline. Sonhei com você. Pois. Será que ela quer voltar comigo? Cafô, já falei uma vez, vou repetir, tu não dá moral pra essa paquita dos infernos. Essa mulher já zoou teu coração, você quer passar por tudo aquilo de novo e o chama na chincha! Fala grosso, brother! Cristina! Você é o quê? Brigou aí com seu marido, aí fica o quê? Vai ficar me ligando, vai ficar o quê? Ah, pô! Soube que vocês estão viajando e queria pedir para trazer uma garrafa de vinho do porto. Nada dá certo pra mim também, viu? Ai, inferno! Tio! Você acabou de soltar o sexto suspiro da maldição! Ai... Olha só, isso aqui não tá me descendo bem, não, entendeu? Vou pro quarto... Não, calma, Cafô. Gente, a parada tá pesada. Cara, é a primeira vez na história da minha vida que eu ouço meu pai falar que perdeu o apetite. Bom, eu vou animar o Cafô de qualquer jeito. Vocês descem lá pra piscina, não gastam nada... Eu já volto. A gente vai pra piscina! Ai, eu tô adorando essa vida de risote de rei. Pô, todo mundo ali com um drink colorido, a gente é a base de água. A torneira ainda. Quer saber de uma? Eu quero meu vale refrigerante agora. Ah, tá com sede, né? Tava lá no quarto, não deve ser muito caro. Outra coisa, quando eu entrei, eu vi um pote de amendoim no balcão. Olha, a tia tem vista boa pra tudo que é de graça, né? Arrasou! A minha catarata, ela vai e vem, vai e volta. Ó, loucão, não tem controle, é de lua! Piscininha, amor! Partiu! Hum, são de bola! Essas são as famosas queijadinhas da Sá. As melhores de sempre. Vou quer ouvir. Isso aí vai ser bom pra dar uma animada no meu irmão, Cafô. Tá tristão, porque tomou um pé na bunda a 10 mil reais. Não compreendi. É difícil compreender. A relação dos dois é zoada. Ele tem uma tendência a deprimir, então se você deixa ele, vai. Posso dar um conselho amoroso ao seu irmão? De graça. Nada melhor que um amor novo pra curar um amor do passado. O que é isso? O que é isso? Você vai ganhar de mim? Você não vai! Brasileiros, claro! Eu vou... Minha da borboleta! Minha da borboleta! Minha da borboleta! Minha da borboleta! Duda, Bel, sai da piscina! Sai da piscina, gente! Sai da água, quero falar uma coisa pra vocês. Mami, quer ir no banheiro, a Bel vai com a senhora. O que quer a Bel, vai com a senhora? Sua mãe sempre foi muito independente para banheiro. Na ananina, não. Quando o banheiro é novo, ela trava, tem medo de ficar presa, né? Não, nada disso. Hoje o meu intestino se comportou muito bem, ele tá quieto, olha, não se manifestou, tá? O que que tu quer, então, tia? Olha, é o seguinte, Bel, eu acho que a gente merece sim bebericar e petiscar. Pedir um drink? Dá pra já! Tia, pode pedir qualquer coisa do cardápio. Não, não, claro que não. A gente não pode gastar o euro. Ué, como é que vai bebericar e petiscar se não pode gastar, tia? Olha, eu tenho um plano, viu? Um plano que mata dois coelhos, uma paulada só. É o seguinte, aquela mulher ali, tá vendo? Aquela mulher, olha agora. Aquela mulher ali, ela é muito desagradável, sabe? Ela me enfrentou, me ofendeu e lançou um olhar de desafio. E tá ali, sabe, se deliciando com umas azeitonas, um vinho branco. Mami, o que que a senhora tá pensando exatamente? É, eu tô com um plano, assim, de redistribuição de renda, digamos, né? Pegar a bebida dos ricos e dar pros pobres, que no caso somos nós. Tira-se, Robin, o de vingativo, meu amigo. Conto contigo, hein? Se joga na água, se afoga. Só pra chamar atenção. Ué, socorro! Eu tô me afogando! Socorro! Oh, não! Eu tô me afogando! A verdade é de bilhete! Palhaçada que agora vai ter um refogado! Gente, pelo amor de Deus, ajuda ele! Ele vai morrer! Ele tá se afogando de ajuda, ok? Isso, moço! Vai! Pega na mão dele, moço! Assustava ele, moço! Ele vai morrer, pelo amor de Deus! Ih! Olá! Demorou, hein, Sandra? Tava trocando uma ideia ali com a Lizete, atendente. Ó, esse aqui é a queijadinha da Sapa, esse aqui é o famoso, e esse é o travesseiro. Que Sapa? Que mano é Sapa? Que tem Sapa aí? Não! Isso aqui é uma confeitaria familiar, os caras já fazem esses doces aí desde 1700 e cacetada. Aí, o Cafô, a dona, a mãozona de todo mundo, é a gordinha, baixinha, com o braço tão comprido. Todo mundo chamava ela de Sapa por causa disso, a galera ficava assando, entendeu? Meu, hilário, não é? Não é? Ei, Cafô? Cafô? Nossa, história sem graça. Tem graça nenhuma essa história. Tomara que isso aí tenha mais graça que essa sua história aí, sem graça. Ih, caramba! Isso aí não é invertido que nem aquele pastel, não, pastel doce, aquelas coisas, não, né? Não aguento mais desilusão na minha vida, não. Ô, Cafô, prova isso aqui! Caramba! Tá de mau humor mesmo. Tu ficou mexido com a história da Cristina, né? Fico pensando, será que a mãe da Bel não é a mulher da minha vida? Não! Não é! Reage! Pra que era alguém, aí, ó, Jacinta, uma mulherzão dando em cima de você, querendo ficar com você e tal, e você... Ô, é... Pô, 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 pô... Jotão! Sandrão, eu tenho medo de sofrer de novo, entendeu? Eu sei, Cafô, mas ninguém tá pedindo você assinar um contrato pra casar. É um... Jotão, pô, pô, vizinho. Falei um monte de bobeira pra ela. Falou? Muita! Ô, Palácio... Isso aqui é o Palácio, que era... Caramba! Eu não falei... Eu não falei... Eu não conseguia nem falar, brother. Sério, não falei. Eu falei assim... Jacinta, isso aqui é um grande hotel e foi um palácio. Ah, é? Não vou sair desse jeito, não, brother. Saiu como, então? Isso aqui é o Palácio. Cara, parece que você tá tendo um derrame, eu não falei assim. Ela é uma mulher muito assim... Ela tem uma presença, né? Uma mulher... Porque ela ali é uma ceia de Natal. Vou arrumar. Arrumar o quê, Sandrão? Vou arrumar, brother.